Um ataque de uma pantera e uma píton, meu irmão. Se liga nesse vídeo antigo que eu trouxe pra você, ó. Uma píton atacando uma pantera. E não é qualquer píton não, meu irmão. Olha que interessantíssimo. A píton foi pá e pegou a pantera. Olha, ela deu lá a laçada na pantera, mas presta atenção porque a pantera saiu. E, infelizmente, infelizmente, esse vídeo não dá muita. Ele acaba aí, é muito pequeno. Mas eu não tenho a menor dúvida de que essa pantera conseguiu sair do abraço da píton. E pode ter até mudado de situação. Então, vamos lá que eu vou resumir esse vídeozinho pra você. Esse vídeo tá comigo há um tempo. É um vídeo antigo. É um vídeo de uma pantera e uma píton. E aí você vai se perguntar assim. Eita, mas como assim uma pantera e uma píton? Pantera não é uma onça? Como é que é uma pantera e uma píton? Então, vamos por parte aí. Aquilo lá é uma Malaiopiton reticulatus. É uma serpente que só existe na Ásia, no Sudeste Asiático. É a maior cobra do mundo. Leopardos existem ali também. Tanto leopardos como onças podem nascer melânicos. O que é isso? Ao invés de nascer amarelinho, com aquelas pintinhas, eles nascem escuros, com excesso de melanina. E aí, a gente costuma chamar esses animais de pantera. Mais pro lado de cá, as onças. Mas eu já vi pessoas também chamando leopardos de pantera. Ou seja, tanto faz um ou outro ser chamado de pantera. Assim como tinha no desenho do Moga, a pantera, nada mais é do que um leopardo que nasceu milânico. Nada mais. Mas eu queria te mostrar é que a sucuri, que é a serpente mais forte do mundo, perde pra onça. E eu também queria te mostrar que a Malaiopiton, que é a maior serpente do mundo, ela muito provavelmente perdeu pra aquele leopardo ali. Eu não sei se o leopardo foi embora. O vídeo é pequenininho. A gente não sabe como tem o desfecho. É um vídeo antigo. Eu só tenho esse pedacinho. Mas o leopardo provavelmente saiu daquela lá na boa. Pode até ter comido um pedacinho. Mas eu duvido muito, porque ele tomou um bote e deve ter vazado. Tipo, vou sair fora daqui, cara. Pros animais é muito perigoso ficar no mesmo local, né? Brigar com grandes predadores. Grandes predadores não gostam de se atacar. Por que grandes predadores não gostam de se atacar? Porque não existe farmácia para o mundo animal. Se ele toma uma mordida e se rasga, ele pode pegar uma infecção bacteriana e morrer. Não é igual a gente que tem antibiótico, sacou? Então é muito, muito perigoso para o animal. Então ele não quer. Então provavelmente aquele leopardo foi embora. Mas a onça... Ah, meu irmão. A onça pega sucuri. Mata e come, inclusive, pega dentro d'água. Cara, tem playlist aqui de onça e sucuri. Veja, porque são vários vídeos de relatos de mostrando a onça predando sucuri dentro d'água. São vídeos maravilhosos e incríveis. Aproveita, se inscreve, compartilha o canal.